Salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal de Nimbia de Boa na Conexão Trazendo aqui mais um vídeozão frenético pra vocês Como diz meu amigo Boquinha Rapaziada, estamos aqui Pra olhar nosso caminhão aqui que tá na pegada Esse rapaz me trolou Esse folgado Fiz nada Olha, até no meu caminhão, cara Ele dá trabalho Como que você deixa, Moacir, o negócio desse? Não, cara Eu não vi, quando eu vi já tava desse jeito aí Os caras esperaram eu sair E fizeram essa palhaçada aí Faz só a coisa Viu? Só pra seguir, depois a gente tem que conversar, tá? Ai meu Aumentou o preço? Não, não é isso Mas não é muito agradável Mas depois a gente conversa Mais buraco, mais podre? Não, não É um probleminha que a gente deu no câmbio Ai meu Deus do céu Não, mas depois a gente vê Esquenta não Depois a gente conversa Não gostei da brincadeira Espero que seja brincadeira Então rapaziada, é isso aí, mano Estamos aqui no meu caminhãozão No nosso caminhão, né? E estamos correndo atrás Estamos arrumando as coisinhas As peças já tem quase tudo, né Monsir? Tudo E agora é só terminar de arrancar buraco Que tem bastante Olha, ele fica caçando, ó Ele vai um lugar que ele imagina mais ou menos que tá ruim Ele começa a procurar, procurar Lógico Faz de conta que você não viu alguma coisa? Não, eu faço Mas depois na hora que abrir Aí você vai Vixe Fica doido Viu? Você vai arrancar a Gabin de cima? Ah, vai arrancar Tá querendo arrancar? Tô Eu acho que não precisa Ah, eu acho que precisa sim Sério? É É que andaram perguntando no canal se ia arrancar Não, é porque aparece muito trincado, né cara? Por baixo Entendi Dá uma olhada também Sabe o que eu acho? Que vai demorar mais ainda, né? Nossa Mas vai Mas do mesmo tempo não vai demorar Vai ficar bom, né? Não, você sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter levado de um cara meia roda Você é muito detalhista Não, ué Tem que fazer bem feito Ai, meu Deus Mas é isso aí Beleza? Então você mostra um pouquinho pra nós aí do carro Vou mostrar Então demora Invisível 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 O que você está aprontando? Não é ar de ar-condicionado, acho que é ar de ventiladorzinho. O que você está aprontando? Vou ver aqui para colocar o ar. Ar-condicionado? É, o meu amigo Sérgio ali falou que arrancou tudo dele aqui, ó. E tampou aqui, ó. Dá para colocar aqui a esquadrada igual de casa. Dá. Nossa, imagina. Lá atrás, meu velho. O climatizador lá do reservatório, você coloca, né? Aquela parte... O motor. O motor. Não tinha aqui assim, não tinha mesmo? Meu, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão acreditar, mas é perigoso ver na rua. A gente tinha um eletricista aqui, o seu João. Ele cortou o teto do Clio e colocou no climatizador. Cara, ficou um monstro no climatizador. Aquele antigo ainda, grande. Aquele com água? Dá a impressão que aquele... Sabe quando você coloca aquele negócio para colocar a mala? Aquele bagageiro em cima, que eu não ia abrir e fechar? Parece aquilo, cara. Disfarçou ainda. Disfarçou ainda. É incrível, mas está rodando por aqui. Cara, é ninja. Você passa despercebido, nem sabe o que interfere. A NASA, quando eu falo que a NASA tem que... Não. Tem que vir, cara. Estudar o brasileiro não dá, velho. Não, é coisa de louco. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Já fiz bastante soldinha, bastante lugar aí. Vou fazer mais solda ainda. Vamos travar ele. Está dando trabalho, né, velho? Não é trabalho. Não parecia antes, né? É, na hora que você desmonta, né, cara? Vamos terminar esse aqui. Nós vamos trazer o do Matheus para cá. Só que o do Matheus está mais suave, eu acho. Está mais sossegado, né? Eu acho que o do Matheus é só dar uma lixada. É sempre assim, né? É, então. Aqui também era só lixar, né? É, então. Aqui era dois pontinhos de solda e lixar. O caminhão está sendo refeito na solda? Não, não. Tem que travar, cara. Tem que travar, não adianta. Toda vez eu falo para ele, alguma coisa, um carro, alguma coisa que ele que sempre pinta os bagulho para nós. Não, mas é só uma pintura. Eu falo, Juninho, tem que ver, mano. Não, não, não. O Moçadinho é só uma pinturinha mesmo ali e tal. Não, tem que ver. Tipo assim, eu te conheço. Né? Nessa eu não caio mais. Ô, Juninho, sabe o que eu estava pensando em fazer? Um projeto no meu canal também. É. Do lado daquele barquinho lá. Olha lá, ó. Então. Eu já enamorei daquele barquinho, cara. Cara, ele é top. Mostra ali dentro ali como é que... Olha lá, cara. É fio, hein? Nossa. Não tem fio. Ah, é só se eu filmar agora. Então, mas o... O Jair veio aqui, arrancou tudo aquela fiozeira. E olha o tanto de fio que tem indo. Olha, arrancou o interclima, arrancou tudo já. Tudo. Não, desmontamos tudo. Não, os bichos ali, jera. Estão tirando tudo aí. É, bicho, tá foda, hein. Agora vamos voltar pra solda. Vou tirar os vidros hoje. Pode tirar o resto dos vidros? Vou tirar o resto dos vidros. Aí já começar, onde tiver que rebater. Então, agora já desmontou. E tem mais pra desmontar, né? Tem mais pra desmontar. Só que tem um problema. Eu tava andando com ele aqui, mexendo com ele. E ele encavalou a marcha, entendeu? O câmbio. Mas o que ele faz? Não, ele encavalou. Não volta. Tentando desengatar ele, não desengata, entendeu? Nossa. Enroscou mesmo. Esse aqui é o problema. Mas será que vai o câmbio, esse câmbio? Eu não sei, cara. Essa parte eu já não entendo, né? Minha parte é pintura e manobrar. A manobra já deu zebra. Vou ter que ligar pro cara que era do ano pra ver se aconteceu isso com ele alguma vez, né? É, exatamente. Nossa, não. Você viu o vídeo nosso lá do Matheus? Uhum. Agora o câmbio do meu. Mas ele fez algum barulho e tal? Não, só engatou, não desengatava mais, entendeu? Pra trás. Aí você vai, e embreia, embreia e tal, e nada, entendeu? Nossa. Nada. Mas não fez nenhum barulho? Só não engatou mais? Não, só não engatou. Travou, mas travou legal mesmo. Falar a verdade, olha que eu tava manobrando, ele deu um teczinho assim, mas nem parecia tanto que era o câmbio, mas aí já não desengatou. Nossa. Meio que encavalou, entendeu? Nossa, mas que monte de coisa, hein, velho? Que tanto de provação, cara. Nossa. Perdi até a graça, velho. De novo. E agora? E agora, Henrique? Tem que correr atrás, né, mano? Mas não pode desistir, não, velho. Essas coisas acontecem, velho. Que ano que é o caminhão? É isso, é verdade. Eu tava pensando que era só, tipo, dar uma pinturinha, uma coisinha assim, uma pegadinha. Ah, vai aparecendo, né, cara? Agora até câmbio, velho. Vai aparecer. Muito tempo parado esse caminhão ficou também, né? E ele tem que ter trocado o olho de câmbio também, diferencial tudo, né, cara? Só que eu pensei assim, eu vou começar a andar com ele, é o começo do país. Não deu nem tempo. Eu vou levar... São os caras de EBM, não é? Certeza. Ah, mano. E agora, velho? Ela tem que abandonar esse caminhão aqui, só um ano. É. Eu vou conversar com o Ivo ali, ver se ele baixa esse caminhão aqui. Rapaz. Que notícia, hein, velho? Caramba. Ai, perdi vida dia a dia, correria, e eu tava com um pouquinho de tempo só fim de semana, e fim de semana ele não abre aqui, né? Então eu não tô conseguindo vir aqui todo dia, mas a gente vai voltar a vir aqui, o Henrique tá vindo mais aqui, e eu tô trazendo mais vídeo pra vocês. Eu quero tá trazendo um caminhão, deixar ele bem top, tem bastante coisa pra fazer, só que Deus vai abençoar, mano, mas vai chegar lá. Pra quem acompanhou a mula, viu que ela era pior que isso aqui, se for ver, né, Henrique? Bem pior, né? Então ele ficou top, esse aqui também vai ficar da hora. Eu vou ver se eu pego ele aqui sábado ou sexta, não sei o dia que eu chegar, mas vou levar lá pra... pra um monte de dar uma olhada. Outro, não. Lá pro Tita também, né? Pelito da onhada. E aí eu vou ver se eu levo pra lá, pelito da onhada no câmbio, nas coisas, pra ver se não é o câmbio que quebrou, ou sincronizado só. Não sei se esse cano também tem esse aqui, esse modelo mais antigo. Mas não vai ser nada, se Deus quiser fazer alguma buchinha, alguma coisinha ali que vai resolver. Fiquei bem triste, assim, com o que aconteceu, mas é coisa que acontece, né, velho? É bastante... bastante degrau, velho. Que a gente vai subindo, que depois vai ter bastante história pra contar da nossa vitória. E eu tenho fé que a gente vai vencer e vai dar tudo certo. Não tem que ir ditado que tem males que vêm pra bem. É, vários, né? E vai que uma dessas tem estragado, não sei, no meio da pista, imagina? É, então. Tem turista, né? Rapaziada, eu quero pedir pra vocês compartilhar bastante nossos vídeos, dar força aí pra nós, porque a gente precisa de vocês estar assistindo os vídeos pra nós estar crescendo. E eu quero fazer bastante conteúdo, a gente tá... Foi desmontado tudo o caminhão, aí o Márcio tirou ele pra... É, movimentar, virar de lado e... Nossa, tem bastante buraco, hein? Né? E daí foi engatado, eu não tava engatando. Só que isso aí é coisa que... E que nem o Henrique falou, podia estar acontecendo longe, na estrada, depois eu só quebraram no Nordeste, ter que arrumar lá. Tá doido? Carregar de melancia. Tem que ser melancia, hein? Tem que ser tanta coisa. O rapaziada tá pegando meu pé, né, velho? Laranja, cebola, laranja é pertinho, né? Carregar de abertinho. Ah, sei lá, não vai carregar qualquer coisa. E não vai estragar, se Deus quiser vai dar bom. Alguma coisinha ou outra dá, né? Caminhão velho. Beleza, rapaziada? É isso aí, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que gostaram. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu é nóis e... Fus! Tchau! 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 Tchau!